Obrigado, Luísa. Novamente, mais uma grande novidade que a gente está aqui, mais uma uma revelação que a gente vai fazer, né, Lucas? A gente vem trabalhando muito forte na questão de produtos agrícolas, né? E a gente tem um produto aqui super interessante, um produto que a gente está trazendo aqui em primeira mão, uma inovação dentro do mercado agrícola, um produto que a gente pesquisou muito e tentou trazer um foco, um viés muito voltado para a multi-aplicação, né? Lucas, eu acho que vale a pena a gente já iniciar o processo de revelação. Vamos lá. E vamos então aí para a revelação do produto. Exatamente. Apresento para vocês o TF440. Esse motocultivador TF440, ele fecha a lacuna da nossa linha de motocultivadores Husqvarna. Então, inicialmente, a gente tem o TR262, que ele é focado mais para a cama viária. Depois, nossa linha de motocultivadores leves, começando pelo TF230, a gasolina, seguido pelo TF338, também a gasolina. E agora, nós temos o TF440, ele é com motor a gasolina e tomada de força. E para fechar a linha de motocultivadores, é com o TF545DE, motocultivador a diesel, com partida elétrica e também tomada de força. Muito interessante, Lucas. Então, a gente veio, conceitualmente, a trazer uma máquina que entrega praticamente o que o nosso irmão mais velho, vamos chamar assim, a diesel, né? O 545, né? O diesel, com ponto de tomada de força, né? E transmissão direta. E a gente passa a ter um equipamento agora que faz o mesmo papel com o motor a gasolina super robusto também, né, Lucas? Exatamente. Bom, as principais características desse motocultivador, ele tem um motor de potência nominal de 6 HP, cilindrada de 212, transmissão por embreagem multidiscos, que é melhor do que a transmissão por correia. Ele também possui transmissão com duas marchas à frente e uma a ré, com possibilidade de caixa alta e caixa baixa, que isso traz quatro opções de velocidades diferentes para o operador e, consequentemente, de acordo com a melhor necessidade que for a utilização. É, com certeza, Lucas. Eu acho que tem uma oportunidade muito grande aí que, com todo esse range de velocidades, a gente consegue utilizar uma série de implementos para essa máquina, né? Exatamente, Mário. Ele conta com enxada rotativa de largura de trabalho de 105 cm, tomada de força para uma série de acoplamentos de acessórios e, da Rusk Varna, nós oferecemos 14 tipos de acessórios diferentes, como o sucador rotativo, kit de bomba de pulverização, kit de bomba d'água e descompactador, além de arados e muitos outros acessórios. Muito interessante, Lucas. Então, a gente sai por uma máquina de multi-aplicação dentro da propriedade. Isso quer dizer que um produtor rural pode comprar essa máquina e fazer diversas atividades produtivas com a mesma máquina, somente trocando os implementos. Exatamente. Então, com uma máquina, ele vai poder ter diversos outros tipos de aplicações. Ele vai não só economizar na aquisição de uma única máquina, mas também na parte da manutenção de uma única máquina. E é bem importante ressaltar que o motor, ele compartilha das mesmas peças que outros produtos Rusk Varna, como motobomba e motocotivador também. Muito interessante, Lucas. Eu acredito que esse produto aqui veio para preencher essa lacuna, como você disse. Eu acredito que vai ser uma inovação dentro do mundo agrícola, para essas propriedades que necessitam entregar muita produtividade. Hoje em dia, com essa diversidade de cultivos, a gente consegue ter uma máquina que entrega uma série de atividades e uma série de implementos que vai suprir uma necessidade do produtor. Sem dúvida, Mário. E agora, brevemente falando de como esse produto se posiciona perante os concorrentes, falando aí das principais características, ele se equipara de acordo com outros modelos que encontra no mercado. Porém, o nosso grande diferencial, ele está justamente nessa parte de implementos. Como eu falei, são 14 acessórios exclusivos da marca Rusk Varna, além de uma infinidade aí que é possível encontrar no mercado. Sim. Essa caixa de transmissão, Lucas, ela permite, no caso, que a gente consiga ter muito mais eficiência na utilização do equipamento, né? Sim, exatamente. Ela é uma transmissão totalmente selada, que permite o operador usar em ambientes úmidos, como plantações de arroz e locais lamacentos. Muito interessante. E, Lucas, também a potência do equipamento, a gente tem um motor aqui de 212 cilindradas, né? E a questão da potência é uma coisa muito interessante, que muitos competidores acabam colocando uma potência muito acima do que realmente é o equipamento, né? Como a potência do motor e não a potência do equipamento, né? Que o motor sozinho não funciona para nada. O que interessa é a potência que o equipamento entrega, né? Exatamente, Mário. Esse é um desafio que a gente acaba enfrentando. E a comunicação que a gente busca ter com as nossas revendas e com os clientes finais é que a potência que a gente indica dos nossos equipamentos são potências nominais, ou seja, a potência de trabalho. A potência real que o equipamento está sob as condições de trabalho. Muito legal, Lucas. Acredito que mais esse super lançamento aqui, né? Que a gente vai ter dentro desse pacote de lançamentos que estamos fazendo. E muito obrigado aí, Lucas. Disponha. Agora com vocês um depoimento real de um cliente que utilizou o equipamento. Olá, meu nome é Sebastião Antônio Kitagawa. Eu sou aqui do município de Campinas, estado de São Paulo, na propriedade do sítio Santa Maria. Então, o sítio aqui tem três alqueires. Faz mais de 50 anos que meu pai tem a propriedade. E de uns 20 anos pra cá, a gente está mexendo com hortaliças. Então, eu estava querendo adquirir um motocultivador, né? Estava pensando em comprar um. Até que chegou os quarnas com um motocultivador pra fazer uns testes, né? Então, o motocultivador vem com as enxadas rotativas, né? Que facilita o plantio, o afofamento dos canteiros, né? E tem as rodas de borracha aqui, pra puxar uma carretinha, levar um adubo, carregar as alfaces, puxar um pulverizador. Tem essa opção de você estar trocando. Então, ele faz mil e uma função. Um tanque de combustível do motocultivador, eu consegui trabalhar quase que o dia todo puxando um pulverizador. Pelo tanto que andou o dia todo, surpreendeu pela economia. Então, esse motocultivador me surpreendeu bastante. Ele é valente, ele é bruto e super que recomendo. É uma marca muito boa. E aí 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 E aí